Para começar, são jovens e adultos que não tiveram a escolarização em um período que seria o normal, que era a infância e a adolescência. E são pessoas que, em geral, são trabalhadores de baixamento de problemas socioeconômicos graves, problemas de moradia, problemas de trabalhando em subempregos, esse tipo de coisa. São pessoas que tiveram uma infância muito complicada, seguindo sua maioria, e têm problemas... Muitas vezes são pessoas que saíram da sociedade natal com diversas questões para morar em uma cidade grande. E, por razão de todos esses problemas de justiça social, preconceitos e tudo, são pessoas que têm uma autoestima bastante baixa. São pessoas que estão procurando, que viveram praticamente a sua adolescência, até a sua juventude, trabalhando para SAIS e têm uma cultura praticamente oral, assim. Muitas vezes não precisavam da escrita para quase nada. E isso muda completamente a maneira das pessoas pensarem. As pessoas têm percepções de mundo praticamente diferentes do que as pessoas que passavam todo o processo de organização em um período de vida. E aí, imagina a visão da pessoa, como é que é a sensação? Você olha o cartaz, os movimentos, e você olha... Parece um milhão. Um mundo lua, né? Uma percepção bem escorra, uma percepção do mundo completamente. Só nem para imaginar. A pessoa parece estrangeira que é o país, né? Olha o nome de homem, você pode decorar o nome de homem. É, exatamente. A mesma coisa, mandar a gente aqui, acho que ninguém fala de problema. Mandar para o Japão. Chegaram. Daí... Você olha, fez troço, não tem nada. É, daí a gente foi ver, tipo, como as pessoas chegam na alfabetização? Que tipo de conhecimento eles já têm? Assim, porque afinal, a pessoa é um adulto, né? É, daí você tem uma segregação, assim, qual o tipo de conhecimento que você está falando, né? Logicamente, essas pessoas que já têm uma experiência de vida, elas têm um conhecimento prévio. Que tem que ser levado em consideração da educação. Aí nós temos, tem que ser separado, né? Qual o tipo de conhecimento que a gente está falando, o conhecimento prévio, o perfil do mundo. No caso, nós temos o conhecimento da escrita, o formal da escrita. Tem muitos alunos que, os alunos que possuem o letramento, é, é, conhecem o alfabeto. Mas, é, mais fácil, a escrita é, discorre de forma bem clérica. Casa é, é, totalmente bem clérica. Não é, não é uma escrita natural. Eles, tem, falta um letramento, mas não sabem utilizar o código. Eles não sabem, é, tirar, de uma sequência, de uma sequência, de significado. Não tem o conceito de abstração, né? É, muitas vezes eles chegam lá, você dá um formulário diferente, ele preenche. Uma ordem, outro padre, uma danóia, profissão, descreve, tudo isso. Mas são coisas que eles decoraram, assim, na verdade, se colocar aquilo em outro contexto, eles já não sabem o que significa. Não sabem interpretar, né? Então, eles não, eles aprenderam o código lá. Eles não aprenderam como utilizar o código. Bem, mas, é, apesar de tudo, eles têm um conhecimento mundano, né? Eles, são, são cidadãos que trabalham, é, que, que têm sua história, criaram filhos, mexem com dinheiro, ou seja, eles têm uma lição de números, eles, tem, tem um mundo, uma, 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 um significado, e criam seus próprios códigos pra poder interpretar esse mundo, né? E, ter em vista que, que, a grande parte da educação deles foi da, eh, via oral, né? Sim. É, e, às vezes, tem uns conhecimentos que a gente, que não tem, né? Os caras sabem, por exemplo, num bando que é a melhor época de montar determinada semente. As coisas que a gente não sabe. E, muitas vezes, eles chegam na escola e, quando o professor, que tá muito, que tá, que é outro problema que ele tem hoje, o professor não lembra que, parece que, o pessoal imagina assim, ah, o cara não sabe ler, ele é um patatelionante, mas ele é muito pelo contrário, tipo, ele não sabe ler, mas ele sabe um monte de outras coisas que, muitas vezes, a gente não sabe. Com certeza, são outros tipos de vivência, né? Então, o que se não nos voltam mais a estudar, né? A ideia é, a principal, um dos principais motivos, isso é a pressão social mesmo, aquele conhecimento em comum senso, que, que quem não tem nenhum estudo, não é ninguém, né? É um dos principais, um dos principais motivos, eh, eles veem a escola como um, é, muito, muito, como dizer, muito desses, desses alunos do EJA, São alunos que saíram do meio rural e vieram, do meio urbano Ou seja, eles estão se confrontando com um novo tipo de sociedade Eles vêm à escola como uma ferramenta para vocês se inserirem a esse novo modelo Que está sendo confrontado Isso aí a gente prova mais uma causa da evasão Muitas vezes eles vão e voltam, vão e voltam várias vezes para a escola Porque eles estão acostumados com a cultura abragada de onde eles vieram Totalmente oral, que tem seus costumes e tudo Chega na escola, é aquela coisa certinha, cartesiana, que tem que seguir o padrão E eles não conseguem se adaptar com o concessionário e acaba voltando na escola Depois voltam de novo e muitas vezes não conseguem dar o conseguimento do estúdio por causa disso Porque a escola não reflete a realidade deles, muitas vezes Que é essa parte daí, quais seriam as principais dificuldades de aprendizado dessas pessoas E aí o primeiro que a gente tem a pessoa que é Eles não passaram pelo processo de administração que as crianças passam com as pessoas que estão naquela normal passaram Então eles têm que conseguir, tipo, que eles pensam tudo por um concreto, igual criança, né? Tipo, o que é um B? B não quer dizer nada, o que é a palavra, o C, o A, o S, o A, escrito O caso é um tipo, tá? Beleza? Tá escrito o caso, né? Ele já tem que passar por essa transmissão concreta para o obstáculo aí Tem até um caso que eu vi, assim, que meu pai voltou lá, que era o caso de um aluno lá Que tava aqui, tava olhando um texto, não sei quê Tava olhando um texto, uma forma sobre uma dúzia de... Uma dúzia de algum contexto, uma dúzia de alguma coisa E ele não conseguia, o que que é uma dúzia? Tipo, não conseguia entender o que que era uma dúzia, que dúzia era um doce e coisa Mas ele trouxe tudo uma dúzia de bananas Ah, tá, ele não entende Bom, então ele lê, mas ele não entende Porque ele não consegue já distrair o que que tá escrito É, porque eles pegam tudo a partir do contexto, né? Uma dúzia de bananas é um símbolo que ele já tá habituado Mas se você colocar dentro disso, dentro de um outro contexto, ou seja Bananas, ovos ou algo parecido, que seja do cotidiano dele Ele já não vai entender que uma dúzia representa o número doze Aí... Aí a identidade do próprio... É, o que eu falei, que eles saem muitas vezes e é difícil pra eles se manter na escola Porque eles chegam lá e encontram um ambiente que não bate com o ambiente que eles estão acostumados O modelo mental deles, assim... Então eles acabam abandonando a escola porque acham que não conseguem pensar, obedecer... Não tem cabeça disso tudo Porque a ideia... Que é um dos grandes problemas da invasão Que é o esquema da autoestima do próprio aluno, né? Que já é baixa E quando ele se... O aluno se confronta com uma série de dificuldades Em um ambiente que ele não tá acostumado Ele... Essa... Tipo... Não é fácil Pra eles que vai encontrar tanta novidade, assim... Se isso não for apresentado de uma maneira... De uma maneira adequada dele Bem... Daí temos... A dificuldade do professor dentro da área do EJA Quais são as principais? No caso é a falta de uma preparação adequada Uma falta de uma metodologia aplicada diretamente a esse tipo de aluno, né? O... O... Porque não tem uma ênfase nos cursos de pedagogia É... Não tem nenhuma... É... Não tem nenhum subsídio conceitual pra atratar o assunto É... O que... O que... Os estudos que... 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 Que...